Olá meninos e meninas, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, eu estou bem. Vim começar com vocês mais um vídeo. E olha minha cara inchada, gente. Então, não faz muito que eu levantei, escovei os dentes, né? Lavei o rosto, fui no banheiro, mas... Olha a de inchada que tá no olho. Ai, ai, mas bora lá. Mas eu também capotei, sabe o que é deitar e dormir na pedra? Gente, eu sou suco do mundo na pedra. Se eu ficar acordando de noite, ai, é horrível. Eu não gosto, eu gosto de deitar e capotar. Muitos dizem, né? Aproveita e diz, depois que tem filho e já era, né? Deitar e capotar. Ai, Deus. Mas, gente, meu Deus do céu. Ai, deixa eu olhar aqui por baixo do celular, que eu vou... Eu já tô ligando o note, né? Então, eu já tô ligando o note aí. E, ó, eu ia fazer aula dessa peça, mas hoje eu não vou fazer, sabe? Hoje é domingo e eu tava pensando, não vou liberar vídeo do meu acho lá no canal de crochê. Talvez eu mude de ideia, mude. Mas eu acho que não. Eu acho que eu vou focar hoje em produzir, né? Tipo, bem tranquilo assim, sem nenhuma cobrança. E eu quero gravar, né? Eu tenho uns quatro vídeos pra gravar, sabe? Ai, eu vou aproveitar o momento que me dá vontade de gravar, pra eu gravar, sabe? Porque eu tenho que gravar dois vídeos de barbante, pra organizar eles, porque são tudo aqui no chão. Ai, eu tenho que gravar produção da semana e produção do mês. Então, eu tenho bastante coisa pra eu estar gravando, né? Ai, eu vou focar hoje em gravar e já subir, né? Editar os vídeos e subir no canal. Que até assim já me adianta. Porque essa produção, né? Ai, vai me adiantar os vídeos. E eu tenho, gente, que essa semana eu vou focar nas encomendas, né? Então, se eu fazer alguma produção, vai ser produção de tapete avulso, sim. Mais uns dois, talvez eu faça, tá? E daí, mais isso vai ser lá perto do final de semana que vem, né? Pra eu fazer. Então, por enquanto eu vou focar nas encomendas. Eu quero finalizar essa daqui hoje, né? Que é só a tampa e o pé do vaso. Então, falta um tapetinho, ó. Pra eu me finalizar hoje. E... E daí, depois, a aredinha, né? E esse daqui eu não tô gravando um vlog de produção. Então, é uma produção que não vai catabilizar pra vocês, né? No caso, os vídeos. Não vai aparecer. Porque já tem vídeo, né? De um igual a esse. Que a cliente viu a foto e pediu o mesmo. Só eu fiz uma adaptação unindo o bico, né? Porque o outro parecia... Tipo, ficou bonito. Mas eu achei que dessa forma ia ficar melhor. Então, eu resolvi pra fazer essa modificação. Mas, então, agora é 5 e 43. Que nem eu falei. Hoje é bem tranquilo, sabe? Sem cobrança nenhuma. Até a sogra eu acho que eu vou mostrar ali na sogra. Então, depois, conforme eu vou fazendo as coisas, eu venho mostrar pra vocês, tá? E se eu mudar de ideia e postar vídeo no domingo... Tá tudo bem também, né? Tá tudo bem. Então, bora lá. Na produção, né? Vou trabalhar por aqui. Qualquer atualização, eu venho compartilhar com vocês. Bom, meninas. Agora é 7 e 7. Eu vou parar pra tomar meu café. E, ó. Eu achei que eu rendi bem. Olha só como que tá a minha peça. Falta eu fazer 4 careiras pra finalizar. O pé do vaso, né? Que esse daqui é 2 peças. Então, falta 4 careiras. E vai dar o suficiente, eu acho. O verde que eu tenho aqui. Eu acho que nem vai precisar abrir o outro verde. Porque com esse verde é só 2 careiras. Que é o verde bandeira da crochética, né? Então, ó. Tem... Não tem muito. Mas eu acho que vai dar suficiente. E o outro é o verde limão, tá? Só que se tu não me acompanha em outro vídeo, esse aqui vai sobrar ainda. É o verde limão. Então, agora eu vou arrumar pra eu tomar café. Mas não vou tomar café. Eu vou comer um pedaço de pão e vou arrumar o chimarão, né? Então, hoje é domingo. E eu gosto de tomar o chimarão. Então, eu vou arrumar o chimarão pra mim. Então, bora lá. E depois eu vou voltar a trabalhar, né? E... Ah, eu tenho que gravar vídeo. Aí depois eu acho que eu vou gravar vídeo. Tá bom? Então, bora lá. Olha só, meninas. Arumei meu chimarão. E... Ó, tá amanhecendo o dia. Já tomei café. Agora é sete e meia. Então... Eu vou levar meu chimarão lá no ateliê, né? Chimarão, pra quem não sabe, a gente toma com essa erva. E é água quente, tá? Não sei dizer pra vocês, é... Ó, que bom. É costume, né? Porque não é doce. É amargo. E é uma água quente. Mas é costume. Então, ó. Essa aqui é a minha cuia que eu ganhei da minha cunhada, ó. Mudei do aniversário. Eu amo essa cuia aqui. Ó. Daí, esse... Enfeitezinho também. Ela mandou pra mim que tinha uma amiga dela que tá vendendo. Daí eu pedi pra... Ela trazer pra mim. Daí eu comprei, né? Mas, ó. Eu ponho os temperinhos ali. Não sei os nomes dos temperos. Mas é pro chimarão, né? Então, tá assim. O clima por aqui. Ainda tá amanhecendo. E agora eu vou tomar meu chimarão. E eu acho que eu vou me organizar pra gravar vídeo, né? Meninas, agora já é nove. Deixa eu ver. Nove e meia. E eu vou me arrumar. Porque eu vou ir lá na minha nona, tá? A nona é a mãe da minha mãe. Então, eu vou ir lá almoçar. Então, eu consegui gravar dois vídeos hoje de manhã. Eu finalizei, né? Um da produção da semana e um da produção do mês. Então, agora falta mais dois vídeos pra eu tá gravando o que é dos barbantes, né? Pra eu começar a organizar. Porque eles estão tudo aqui no chão ainda. Então, um eu editei já. Que é o da produção da semana. Eu já editei pra subir ele. E da produção do mês eu ainda não editei ele. Mas eu não vou editar agora, não. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou me arrumar pra ir lá na minha nona passear. Eu vou almoçar lá com eles. Com a minha nona e com o meu nono. Eu vou almoçar lá. Eu vou ficar até de tarde. Então, eu vou voltar só de pra lá com umas 5 e meia, 6 horas pra casa. Por aí. Porque quando a gente sai, né? E ainda mais eu que papeio bastante. Será? Será mesmo? Né? Ainda eu que papeio bastante. Quando vê, a gente passa, passa rápido. Voando o dia. Então, eu vou ir lá, né? Viver eles. E passear um pouco, né? Me distrair também. Então, eu vou... Arumar também a comida do manda-chuva. Porque daí, querendo ou não, né? O Apolo, a sogra, ela trata. Mas o manda-chuva tem que arrumar a comida dele. Então, eu vou deixar assim mesmo. Como que tá aqui as coisas. E vou me arrumar. Vou ter que escolher um barbante pra levar lá na nona. Pra eu trabalhar lá, né? Mas, gente, eu não produzo nada quando eu saio. Não sei. Não sei vocês, mas eu... Eu não consigo produzir nada. Tipo, ó. Porque podem ver que eu mexo muito as mãos. Tô falando, tô assim. E daí, quando vê, não produzo nada. Tô pensando o que que eu vou levar pra fazer, né? Pensando seriamente o que que eu levo pra fazer. Se eu vou e faço um tapete prático, sabe? Um jogo de banheiro no modelo prático. Daria de fazer, né? Talvez, tipo... Porque, querendo ou não, tem uma saída legal. O modelo prático que pra mim, na pronta entrega... Deixa eu ver de jogos de banheiro. Eu tenho apenas... Quatro jogos de banheiro. Deixa eu ver aqui. Ah, mas eu tenho um mais simples jogo de banheiro. Tenho três... Quatro jogos de banheiro. Um que é mais simples. É assim que a gente tem square. E daí eu tenho outros três que tem um square. Eu tenho que fazer um no ponto puff agora. Ai, tô pensando. O que que eu vou fazer ali? Eu acho que eu vou levar um vermelho. Aí eu faço um... Levar um quilo de vermelho. Aí eu vejo pra fazer um... Vou levar isso aqui. Porque levar muitos cones também dá muito certo. Então, eu vou levar um quilo de vermelho, né? Material da crochética. E pra eu fazer... Eu acho que eu vou fazer um tapete modelo coração. Daquele que eu fiz, sabe? Os últimos que eu fiz ali da encomenda. Aquela é... Ele é muito bom de fazer. Eu gosto de fazer ele. E ele fica lindo, 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 né, meninas? E aí eu faço, tipo, as bases dele lá na nona, né? E depois em casa eu faço um... Deixa pra eu fazer em casa um... Se eu quero entrecalar, tipo, com o Kuru no final ou com o Narum, né? Então, bora me arrumar. Bom, meninas, hoje é outro dia. Tô com o cabelo molhado porque... Vocês sabem, eu fui na academia. Hoje é segunda. Então, eu fui na academia. Agora já é sete e meia. Hoje eu tô um pouquinho, ó. Eu acho que uns dez minutos mais cedo. E já dá diferença. Porque eu tô vendo dez minutos mais cedo pra casa. Tô aqui no ateliê já com o meu café. Tá menos da metade dele. Mais da metade dele. Então, hoje eu vou dar continuidade com vocês que ontem, meninas, quem diz a minha nona não deixava eu vir pra casa. Cheguei em casa sete e meia da noite. E não fiz nada de crochê lá. Então, ontem eu cheguei sete e meia. Aí, no caso, eu fui na minha nona. Almocei com eles, com nona e com a nona. Aí, depois eu fui na minha madrinha, que é a irmã da minha nona. Que daí eu e a nona fomos na minha madrinha. Então, fomos lá na... Fomos, né? Lá na minha madrinha. Aí, fiquemos lá também. Aí, depois, na volta... Daí, o meu tio tinha chegado em casa, que ele é vizinho da minha... Que nem eu e a sogra, assim, sabe? Ele é vizinho da minha nona. E daí, tava o meu tio e minha tia sentada lá fora. Que é o irmão da mãe, sabe? Aí, fui lá também. Fiquei mais uma hora e pouco lá. Aí, quando eu descia, a nona... Eu janto aqui com o nosso lindo. Não, 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 não. Eu fui pra casa. Daí, eu fui pra casa. E daí, eu vim pra casa. Mas daí, eu fiz... Eu tava bem cansada, gente, né? Então, ó... Eu fiz, eu acho, só mais essa careirinha aqui. De manhã, eu acho que eu tinha feito até o verde, eu acho. Ou não. Eu acho que faltava uma careirinha do verde de manhã. Mas aí, eu fiz. Ah, e ela me deu uma toalha. Essa nona aqui é... É... Mãe da minha mãe, ó. Ela que faz essas toalhas, assim, ó. Olha que linda. Ela me deu. Mas ela faz só, assim, pra... Pra dar de presente, pra se interter. Mas olha que linda. Muito linda. Deixa eu ver se eu consigo mostrar melhor pra vocês. Olhem só. E ela faz com barbante. Ela me deu um, que era... Um lado era assim, né? Desse formato aqui. E o outro lado era de outro desenho. Tá até lá no banheiro. Pensa numa toalha boa, sabe? E eu sou uma pessoa, gente, que eu tenho as coisas. Eu uso. Eu não deixo guardado ali. E daí, eu tô... Eu ponhei já pra usar aquela. E essa daqui também. Eu vou lavar e já vou pôr pra usar. Olha que linda. Então, ela fez os dois lados do mesmo tamanho. E ela fez com um marão dourado. Muito bonita. Daí ela falou pra mim que era pra eu levar... Se eu tivesse mais toalha. Gente, eu procurei... Eu tenho toalha, assim, de rosto. Não sei lá, enfim. Deve estar ali pelo quarto. Aí eu falei pra ela. Ai, eu trouxe duas de banho. Ela não faz? E aí, ela vai fazendo as de banho, assim. Também. Daí, eu levei um vermelho pra ela fazer. Um barbante vermelho. Que a toalha tem uns detalhes no vermelho. E no outro, eu levei um rosa pra ela fazer. Daí, também tem uns detalhes no rosa. A outra toalha. Quando eu trazer ela lá, que ela... Né? Acabar. Ela falou que vai me mandar mensagem pra ela buscar. Aí eu mostro pra vocês. Mas olha que linda. Então, ganhei um presente aí da Nona. E olha, gente. Que perfeição esse negócio. E ela adora fazer. Crochê, ela falou que é cansa, né? Enjoa, ela falou. E esse daqui, ela gosta de fazer. Meu, ela fez um monte. Deu pra mim. Deu pra mãe. Deu pras outras tias, né? Que são filhas dela. Deu pra Keto, que é minha prima. Então, ó. Coisa mais linda. Aí eu levei pra ela. Aí eu falei. O que que sobrar. Segura pra tu fazer, né? Em outra toalha. Ou pra você... Dar de presente pra tia, pra Keto, né? Pra minha prima. Então, bora lá. Eu vou aqui. Tenho que fazer algumas anotações. Vou começar a produzir. Esse daqui falta uma carreira e meia pra finalizar. É o pé do vaso. E vou fazer a aredinha. E já vou rematar esse pedido aqui. Pra eu ver que a cliente, se ela quer. Aí pra... Eu fui pra fazer a entrega. Na quarta-feira que dei corte. Eu tenho academia de volta. Daí eu vejo com ela. Aonde que eu daria de deixar. Então, bora lá. Para mais uma... E aí Se inscreva. 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 Eu fiz maior essa capa comparado com a capa, né? Comparado com o meu leak. Essa aqui ficou bem maior, ó. Então, ó, tá assim. Agora falta a aplicação. Ela queria no pink esses detalhes. Então, essa peça falta só a aplicação. Agora eu vou começar a fazer a capa da capa. Agora eu vou começar a fazer a capa da batedeira, né? Ela falou que a batedeira é anormal. Eu vou olhar no Google qual que é as medidas e vou estar fazendo. Então, pretendo amanhã já acabar essa encomenda. Eu vou fazer a capa da capa da capa. Tô doidinha pra fazer mais uns dois tapetes. Eu vou fazer quando eu acabar essas capas, né? Porque eu quero finalizar pra entregar pra minha cliente, né? Que é uma encomenda, né? E querendo ou não, a gente sabe que é dinheiro garantido. Primeiro dia eu falei com uma cliente. Ela quer que eu faça com essa cor grafite cinza, eu acho. Ela deixa no solitário. Qual que fica melhor? Ela não quer um trabalho muito sujão. E as duas combinações de cor que ela falou que eu posso fazer vai ficar legal. Ela pediu grafite com cinza ou com cru. Ela falou pra eu decidir se cinza ou cru. Eu acho que com o cinza ele vai aparecer menos sujeira ainda do que com o cru, né? E eu acho que eu vou fazer com o cinza. É uma peça só que ela quer. Então é uma peça só que ela quer. Que eu faça com essa combinação de cor. Mas essa cliente eu tenho dois jogos de cozinha e mais esse tapete pra fazer. Ela é tipo, demora pra comprar comigo. Mas quando ela compra, ela compra assim, bastante coisa. E é pra casa dela, pelo que ela me falou. Então, daí eu tava falando com ela, tive que gravar vídeo, tirar foto, tudo isso. E agora, né, eu tô nessa produção que eu finalizei agora. Esse pink é muito lindo, gente. Então, daí eu vou ver pra ver, pra fazer a outra peça que é a batedeira, né? Então, meninas, eu vou ensinar o vídeo com vocês que eu já vou, agora eu já vou pegar e vou aproveitar. E vou editar e liberar pra vocês, tá? Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa produção do meu dia, né? De dois dias, porque eu comecei ontem e até hoje, né? Então, eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero vocês no próximo vídeo, tá bom? Então, um grande beijo e tchau! Tchau!